Fala aí pessoal, dando continuidade aqui na Grondet, tava vendo uma coisa aqui, nos vídeos atrás tinha comentado que pra nós fazer uma base naquele lugar que a gente tava explorando atrás do ship, e lá é um lugar bem alto, daí tem uma vista boa, daí vamos se mudar pra lá então. Eu vou levar essas coisas pra lá, e depois vamos construir toda a base lá, então vamos levar tudo isso aqui pra lá, vou ter que fazer umas viagens pra levar isso aqui pra lá. Então, vamos lá. Eu acho que é a por aqui. Aqui a gente tinha feito a escada. Fazer uma base um pouco mais organizada pra... Nossa, veja, eu tô com você, eu tô com fome. A barinha aqui. Nossa, ela enxurou muito pouco. Não, é pra... Selado aqui. Aqui, por enquanto, não tem nenhuma ameaça. Tranquilo. Nossa, mas essas barinhas também não enchem nada. Olha só, tem pouca coisa. Então, pessoal, eu acabei desistindo daquele lugar lá, daí eu voltei aqui na árvore e tava pensando em pegar e fazer por perto aqui, né? Aí eu tava olhando essa casinha aqui, eu tava pensando em pegar e subir ela e fazer em redor dessa casa aqui também, né? Tá certo que tem uns perigos aqui em volta, né, mano? Aí a gente faz ali em cima na altura e daí não tem problema, né? Então, acho que a gente vai construir aqui, depois eu faço uma escada pra subir ali também. Então, eu vou... Que lá eu achei, tipo, muito longe, bem no canto aqui, ó. Aí você precisa pegar alguma coisa do outro lado aqui, por exemplo, eu já... Tá bem mais longe ainda. Aqui fica um lugar bem... Quase no meio do mapa. Então, vamos fazer a bancada aqui, ver o que que vai precisar. Só vai faltar tábua de gama. Aquelas aranhas grandonas, acho que ela só acorda à noite. Só que eu não sei se ela sai pra fora daquele... Daquele lugar lá, debaixo da árvore. Tá, aqui já tá, tá ótimo. Deixa eu já fazer o... Coisa pra gente dormir. É, aqui. E a gente já bota... Salva o ponto aqui também. Aí. Tem que fazer aquele... A fogueira também. Ah, essa cozinha também é uma boa, nós fazemos uma hora. Ah, como que é o nome? Agora... Tem lá um bichinho aqui pra nós comer. Vou dormir daqui a pouco. eu vou botar o projeto aqui não eu vou ver um lugar bom aqui olha que que apareceu aqui vamos provar a matar esses bichos vou botar aqui dentro da folha e aí e aí e aí só colher as flechas ah não essas formiguinhas chata e Stamina estou construindo aqui aos poucos o bichinho aqui que está pronta vamos comer agora sim enche a fome pronto já subi todas as escadas aqui a única coisa ruim de construir é que tem que ir longe pegar os dentes de leão olha só bendizão que tem tem lá ó 700 e poucos metros 200 tem aquele 200 também os perto já quase peguei tudo também né tem que dar para fazer uma base boa também tem que subir até pelo galho aqui também aí eu vou cercar tudo aqui com o chão dessas coisas aqui e eu vou ver aqui também para eu estava olhando aqui tem um machado melhorado aqui só que vai precisar a cabeça da joaninha para nós fazer só que é difícil para matar a joaninha que nós vamos tentar fazer um arco fazer mais flecha vamos tentar de novo matar essa joaninha ali vamos ver se vai dar bom eu vou lá pegar mais espinha naquela planta lá fazer mais umas flechas e vamos procurar uma joaninha aí matar tentar matar ela que ela é um não é fácil matar esse bicho aí para ver se a gente consegue fazer um machado melhor para destruir aquelas outras plantas que nem essa daqui essa aqui já o machado normal não quebra então vou lá pegar os espinhos e prontinho já peguei uns espinhos aqui vamos fazer mais flecha monta até não dá mais ele vou fazer aquele baúzinho lá desentupir um pouco o inventário que já está cheio aí ó tem que jogar um pouco de coisa fora aí agora já dá para tirar um pouco dessas coisas aqui tem 81 a gente vai conseguir matar uma pelo menos a gente faz um machado daí fica mais de repente fácil para nós pegar os as ervas da minha aqui antes quando estava constrangente eu monta aqui agora sumiu aqui tem que achar algum lugar aqui para nós ficar no alto e conseguir bater nela vamos ver se ela não derruba essa folha mas aí vai dizer que isso pula aqui daí sim que isso a aranha lá brigando com os Agora foi aonde a Janinha? Nossa, que sorte, velho, acho que ela morreu afogada. Ué, por que que não deu nada, será? Só que tem que matar ela pra dropar esse item? Problema achar outra agora. Ainda que não foi difícil achar. Agora vamos chamar a atenção dela. E a bichinha tá furiosa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ele tem vida ainda. Espera, eu não consegui me acertar daqui. Ah, que susto, velho. Tentar subir de novo lá. Vamos 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 lá. Ya. E Johnny, está indo, filha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixa o like e se inscreva no canal então.